Sobre transmissão, né? Sobre eles transmitirem. Os mais tradicionais, sim. Os que botam muito branding não conseguem. Porque eles ficam academizando a coisa, pagando pra subir de faixa. No Kung Fu tradicional nem faixa tem. Não tem faixa. Qual que é? Não tem ranking. Você aprende até você ficar bom. Mastria, Kung Fu, não é? Ah, faixa, ranking. O ranking é o processo de gamificação pra vender mais. O que faz você vender mais pro seu cliente várias e várias vezes? Gamificação. Que é o processo de você fazer aquilo parecer um jogo pra ele ter micro recompensa. Lembra dos neurocientistas que já vieram aí. A micro recompensa, ela motiva. Então o cara vai trabalhar mais. Essas porra de moeda no TikTok, no TomWire. É, micro recompensa. Pro cara ficar mais tempo ali. E por isso que jogo é tudo viciante. Jogo é viciante. E o que você tem que ser na internet? Viciante. O que acontece que a tua audiência não consegue engajar com você é que você não tem micro recompensa. Você não entrega micro recompensas. O teu conteúdo dele é muito longe. Você não tem coisas que o cara consegue ter de resultado rápido. Dá um exemplo de algum expert que dá micro recompensas assim. Porra, vamos lá. Um cara que fala de um negócio que eu admiro pra caramba. tá doc gigante. O Italo Marcilli. O Italo Marcilli, ele é um cara que o conteúdo dele é completamente intangível. É amadurecimento. Muito abstrato. É abstrato e profundo e tal. Mas ele, toda vez que ele termina uma live, toda vez que ele começa um conteúdo, ele dá exemplos práticos daquilo ali. Ele tangibiliza pro dia a dia da pessoa. Um conteúdo de valor. Exato, aí a pessoa consegue ver uma aplicabilidade prática do que ele tá falando. Ele diz, acorde todos os dias tentando ser um pouquinho menos merda. E ele tangibiliza. No sentido de, o que é ser menos merda? É fazer isso, é fazer isso, é fazer isso, é fazer isso. Assim você dá micro recompensa. Porque a pessoa entende que se ela aplicar daqui a 5 segundos, ela consegue. Repertório positivo que quer resultado. Esse é o princípio do neuromarketing, na gamificação. Entendeu? Você viciar a pessoa em você. O que é story? É dopamina. TikTok é dopamina. Quanto mais dopamina que é a sua comunicação, mais você ativa o quê? Libido. Libido? E aí tá na teoria de Jung, da libido, que a libido é a força vital. Então tudo que você bota energia é energia libidinal, é energia sexual. O Padrinho fala muito sobre isso. Mas é tipo como se toda a energia que a gente tem pra fazer tudo tivesse origem na libido, assim. Tem. E os chineses acreditam que essa parte embaixo do umbigo chama Jin. 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 Jin é onde a energia vital, a energia que cria a vida e fica armazenada. Vê se faz sentido comigo. Qual é a energia usada pra fazer um bebê? E existe energia mais forte pra sua vida do que o que é capaz de gerar uma nova vida? Provavelmente não. Porra, é uma energia que cria um sujeito do teu tamanho, cara. É um bagulho muito poderoso. Com esse narizinho. É uma energia que cria um nariz desse tamanho, meu amigo. Então assim, a energia libidinal, ela é a energia que impulsiona as coisas. E quando você faz as coisas com impulso de libido, você se torna atraente. Porque as pessoas que seguem suas paixões são mais atraentes. Percebe? As pessoas que seguem são idealistas. Aí nasce o princípio do líder do movimento que a gente pode chegar depois. O cara idealista, que segue o próprio ideal, que defende o grande ideal, ele é sexy, porra. E aí, nego, vai atrás. Só que é difícil achar isso, mano. Como é que eu vou te dizer, cara? Até que ponto, cara? Porque é uma parada que a gente já entrou nessa discussão em outros episódios aqui, cara. Porque assim, é difícil tu achar o que tu é feito pra fazer, velho. Tipo assim... Mas você nunca acha. Mas o que você é feito pra fazer é o caminho pra descobrir o que você é feito pra fazer. A vida não tem fim. Mas tem vezes que tu nunca acha. E não é pra achar. Eu acho que é, velho. Não, o ocidental, ele tem mania de ver início e fim em tudo. O ocidental, ele tem uma mania de ver bem e mal, de separar as coisas caixinhas. É por isso que eu gosto da cultura oriental. Tem uma máxima no taoísmo que eles chamam de Wu Wei. Wu Wei, numa tradução nada profunda, mas pra transibilizar aqui, significaria se há de ser, será. E aí... Como diriam, já que a pagodia deixa a vida me levar, talvez... Cara, mas não só isso, não só isso. Não é deixa a vida me levar, mas é se há de ser, será. Olha a diferença. Deixa a vida me levar é vou ficar aqui tomando a minha sérvia. Eu quero que se foda. Se há de ser, será. É vou, mas o caminho me leva. E aí, tem uma frase do Campbell, que é... Siga suas paixões e portas se abrirão onde só haviam paredes. Outro insight disso, de outro cara sabelíssimo. E aí, sabe outro ponto que é interessante nisso aí? Você começa a pensar. Se há de ser, será. Significa o quê também? Tem a ver com um cientista que até o Murilo Ghan, beijo Murilão, outro dia comentou. Ele descobriu a fórmula do entusiasmo. E qual seria a fórmula do entusiasmo? A fórmula do entusiasmo pra você fazer qualquer coisa entusiasmado seria... Você vai... Onde você sente. Onde o sentimento te leva. Onde você tem ímpeto. Você vai na tua paixão. Só que você vai na tua paixão com maestria. Fazendo o teu máximo a cada segundo. Mas com zero expectativas. Essa é a fórmula. Então, o que que é o entusiasmo? O entusiasmo é seguir tua paixão comigo pra tu dando o teu melhor, mas sem criar expectativa material. Isso é o Wu Wei. Não é que você não faz porra nenhuma. É que você faz, mas sem ficar apegado a um resultado. Quando você não tá apegado com o resultado, o que acontece? Você se surpreende no caminho. E tu dá o teu máximo, pô. O tempo todo. É tipo aquele filme lá que tem um maluco, sei lá, que tá meio... Ah, não, quero jogar direito, não sei o que. Aí vai o treinador e venda ele. Exato. Ele fala, ah, dá o teu máximo, não sei o que. O cara corre o campo inteiro aqui de quatro carregando o cara e correu muito mais do que ele achou que aguentaria. Mas isso é dar o máximo. Isso é dar o máximo. É quando você tá totalmente no presente. O cego é o quê? É o que não dá, não cria expectativa. Porque quando eu vou com a minha mão em direção a esse copo, eu tenho a expectativa de pegar o copo. Agora, se eu não for com a minha mão em lugar nenhum, talvez ela chegue num lugar que seja interessante. Ó, apontei pra você em grosera. É, exato. Tu vai até onde precisar. Eu vou até onde precisar. E tu consegue fazer isso, cara? Eu não tenho limitações. É um treino. É difícil, né? Eu acho que é difícil pra todo mundo, pô. Mas é um exemplo, eu acho que tipo assim o... Mas é a busca. Não é que tem que acontecer. A gente tem essa mania de querer chegar no final. Sim, sim. Não tem que chegar no final. Tem que... Fórmula pra você aprender muito. Toda vez que você aprendeu uma coisa nova, a vez que você fala, entendi, você fala, tá, que mais? É um estilo de vida, é um mindset, é um lifestyle. É um lifestyle. É o lifestyle do que tá aqui mais. Onde mais eu posso ir. O cara vive no futuro. Onde mais... Não é no futuro. Não é no futuro. É no presente, mas dando o teu melhor. Sempre querendo executar. Mas com zero expectativas de... Ai, preciso fazer X pra ter isso. Não, eu vou. Vou dando o meu máximo, mas eu vou. E o caminho me leva. O way. Se há de ser, será. Caralho, que pedrado é isso aí, velho. Tá ligado? Então, você não tem que... Você tem que fazer, executar, mas nunca ficar pensando... Eu acho que isso, em outra definição, seria o que chamam de estado de flow também, né? Que é quando tem o balanço. Eu gosto como o Gabriel Goff chamava. Pô, esse Gabriel Goff... Que filho desse cara, velho? Tá espiritualizado. Será mesmo? Eu acho que é na veia. Mas tá vivo, pô. Ou ele sumiu de uma maneira... Tá espiritualizando, tá sentindo a força. Ou eu lembro... Era muito bom. Só fazer um movimento gigante, tá? O High Stakes. Movimento gigante. Gigante. O bicho, hoje em dia, ele estaria assim... Não, ele ficou. Ele ficou. Ele ficou trilhardalho. Ele foi um dos primeiros. Ele fez grana pra caralho a nível de... Vou sumir. Mas eu curtia muito que o Murilo Couto daí zoava aí, tipo, no Danilo Gentili, assim... Ah, High Stakes, ah! Mas, cara, ele é um visionário. Não, vou pra caralho, pô. Eu admiro pra caralho o Goff. E assim, cara, o Gabriel, ele tinha um negócio muito forte que ele chamava isso de estado da arte. Esse estado de flow. É o estado da arte. Percebe quando você cria alguma coisa muito impactante? Percebe que você tá sempre naquele estado de máxima efetividade, mas sem expectativa? Isso é o flow. É o flow. E ele chama de estado da arte. This is the flow. Eu gosto do nome. Estado da arte. Estado da arte. Que é um estado de maestria. O que é arte? A arte é a beleza. O que é a beleza? O que é a beleza, se não o cúmulo da maestria? O máximo da maestria? Eu faço uma coisa com tanta maestria que ela é exata e harmônica o suficiente pra ter beleza. Por isso que eu falo que funk, essas porra, não é música. Porque não é harmônico. Sim. E a harmonia define a beleza. E a beleza é ordem. Então como é que você tem uma sociedade organizada quando você tem uma cultura organizada? E aí, meu irmão, a gente vai fundo. Vai longe pra caralho, velho. Vai longe pra caralho. Gostou desse corte? Deixa o like. Inscreva-se no canal. Tamo junto. Tchau.